Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha Mãe Celestial, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoe Mãe, para que todas as minhas ações possam ser feitas diante dos vossos olhares maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação das 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pela serva de Deus, Luísa Picarreta. Oração antes de cada hora. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrada na tua presença divina, suplico ao teu amorosíssimo coração, que me admita a dolorosíssima meditação das 24 horas da tua paixão, durante as quais por nosso amor tanto sofreste no teu corpo adorável e na tua alma santíssima, até a morte e morte de cruz. Ajuda-me e dá-me graça, amor e profunda compaixão e compreensão dos teus sofrimentos, enquanto agora medito a hora vigésima. E por aquelas horas que não posso meditar, ofereço-te a vontade e o desejo que a tenho de as meditar, em todas as horas que sou obrigada a aplicar-me aos meus deveres ou a dormir. Ó misericordioso Senhor, aceita as minhas amorosas intenções e faz com que seja de proveito para mim e para todos, como se realmente e santamente fizesse, quanto eu desejaria praticar. Entretanto dou-te graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo e para te agradar ainda mais, tomo os teus pensamentos, a tua língua, o teu coração e com eles pretendo rezar, fundindo-me inteiramente na tua vontade e no teu amor e estendendo o braço para te abraçar, apoio a minha cabeça no teu coração e começo. Vigésima hora Do meio-dia à uma da tarde, primeira hora de agonia na cruz A primeira palavra de Jesus Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem E não é só a tua voz, mas também o teu sangue, as tuas chagas que brandam a cada coração, depois do pecado, vem aos meus braços e te perdoo e o selo com o perdão E o selo do perdão é o preço do meu sangue Ó meu amável Jesus, repete agora mesmo estas palavras a todos os pecadores do mundo inteiro Improra misericórdia para todos Meu bem crucificado, vejo-te na cruz como no teu trono de triunfo Em ato de conquistar tudo e todos os corações Atraindo-os tanto a ti Que todos sentem o teu poder sobre-humano A natureza horrorizada, com tanta perversidade Prostra-se diante de ti E em silêncio, espero uma palavra tua Para te honrar e fazer com que o teu domínio seja reconhecido O sol, a chorar, retira a sua luz Porque não te consegue ver num estado tão doloroso O inferno sente terror e silencioso aguarda Deste modo, tudo está em silêncio A tua mãe trespassada e todos os que te são fiéis Estão em silêncio e petrificados Com a visão tão dolorosa da tua humanidade Dilacerada e desolada E em silêncio esperam que digas alguma coisa A tua própria humanidade Que jaz no mar de sofrimento E de dores atrozes Da agonia está silenciosa Tanto que se teme Que de um respiro ao outro Tu morras Que mais os próprios pérfidos judeus Os próprios algozes sem piedade Que até a pouco te ultrajavam E escarneciam Te chamavam impostor e malfeitor Os próprios ladrões que te amaldiçoavam Todos se calam Emudecem E o remorso invade Os e se esforçam Para te lançar algum insulto Este morre Nos seus lábios Mas Penetrando no teu interior Vejo que o amor Regurgita Te sufoca E não pode escondê-lo E constrangido Pelo teu amor Que te atormenta Mais que as próprias penas Com voz forte E comovedora Como Deus que és Elevas os olhos Morimbundos ao céu E exclama Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem E de novo Ficas em silêncio Imerso Em dores ináuditas Jesus Crucificado Como é possível Tanto amor Ah Depois de tantas penas E insultos A primeira palavra É o perdão E desculpas-nos Diante do Pai Por tantos pecados Ah Esta palavra Fala a chegar A cada coração Depois da culpa E és tu O primeiro A oferecer o perdão Mas Quantos A rejeitam E não Não aceitam Então O teu amor Delira Porque tu desejas Ardentemente Conceder a todos O perdão E o beijo Da paz O inferno Ao ouvir esta tua palavra Treme E reconhece E reconhece Que és Deus Todos E até o mesmo O mesmo A própria natureza Ficam admirados E reconhecem A tua divindade O teu amor Inextinguível E silencioso Esperam Para ver Até onde Este chega E não É só A tua voz Mas também O teu sangue As tuas chagas Quebradam A cada coração Depois do pecado Vem aos meus braços Que te perdoo E o selo do perdão É o preço Do meu sangue Ó meu amável Jesus Repete agora mesmo Estas palavras A todos os pecadores Do mundo Improra misericórdia Para todos Aplica todos Os méritos Infinitos Do teu Preciosíssimo sangue E por todos Ó bom Jesus Continua A pracar A justiça divina E concede A graça A quem Devendo Perdoar Não tem Força Para o fazer Meu Jesus Adorado E crucificado Nessas três horas De agonia Dolorosíssima Tu queres Cumprir tudo E enquanto Em silêncio Estás Nesta cruz Vejo Que dentro De ti Queres Satisfazer O Pai Em tudo Agradeces Lê Satisfazes Pedes Perdão Por todos E para todos Suplica A graça De nunca Mais te Ofenderem E para Implorar Isso Do Pai Resumes Toda a tua Vida Desde o Primeiro Instante Da tua Concepção Até Ao último Respiro Meu Jesus Agradeço Agradeço-te Por tantos espinhos Que Trespassaram A tua Adorável Cabeça Pelas Gotas De sangue Que derramastes Dela Pelas Pancadas Que recebestes Sobre Ela E pelos Cabelos Que te Arrancaram Agradeço-te Por todo O bem Que fizeste E pediste Para todos Pelas Luzes Pelas Boas Inspirações Que nos Concedestes E por todas As vezes Que perdoastes Todos os Nossos Pecados De pensamentos De soberba De orgulho E de amor Próprio Ó Meu Jesus Peço-te Perdão Em nome De todos Por todas As vezes Que te Coroamos De espinho Por todas As gotas De sangue Que te Fizemos Derramar Da tua Sacratíssima Cabeça Por todas As vezes Que não Correspondemos As tuas Inspirações Ó Bom Jesus Por todas Essas Dores Que Padecestes Peço-te Que nos Alcances A graça De nunca Mais Cometer Pecados De pensamentos Quero ainda Oferecer-te Tudo Aquilo Que Sofrestes Na tua Santíssima Cabeça Para te Dar toda A glória Que as Criaturas Te teriam Dado Se tivesse Feito Bom Uso Da sua Inteligência Ó Ó meu Jesus Adoro Os teus Santíssimos Olhos E agradeço-te Todas as Lágrimas E todo Sangue Que derramastes Por causa Das Pompadas Cruéis Dos Espinhos Pelos Pelos Insultos Pelos Escárnios E Pelos Vilipêndios Suportados Durante A tua Paixão Peço-te Perdão Por todos Aqueles Que se Servem Da Vista Para te Ofenderem E te Outrajar Pedindo-te Pelas Dores Padecidas Nos teus Sacratíssimos Olhos Que nos Concedas A graça De que Ninguém Mais te Ofenda Com olhares Perversos Quero Ainda Oferecer-te Tudo Aquilo Que tu Mesmo Sofreste Nos teus Santíssimos Olhos Para te Dar toda A glória Que as Criaturas Teriam Dado E os Seus Olhares Estivessem Fixos Somente No céu Na divindade E em ti Ó Meu Jesus Adoro Os teus Santíssimos Ouvidos Agradeço-te Tudo Quanto Sofreste Enquanto Os Algozes No Calvário Te Ensurdeciam Com Gritos E Escérnios Peço-te Perdão Em nome De Todos Por Todas As Conversas Maldosas Que se Ouvem E Suprico-te Que Se Abram Os Ouvidos De Todos Os Homens As Verdades Eternas As Vozes Da Graça E Que Ninguém Mais Te Ofenda Com O Sentido Do Ouvido Quero Ainda Oferecer-te Tudo Aquilo Que Tu Mesmo Sofreste Nos Teus Santíssimos Ouvidos Para Para Dar Toda Glória Que As Criaturas Te Teriam Dado Se Tivessem Feito Um Uso Santo Deste Sentido Ó Meu Jesus Adoro E Beijo O Teu Santíssimo Rosto E Agradeço-te Tudo Quanto Sofreste Por Causa Dos Escarros Dos Murros E Escarnios Recebidos E Por Todas As Vezes Que Te Deixastes Espesenhar Pelos Teus Inimigos Peço-te Perdão Em Nome De Todos Por Todas As Vezes Que Tiveram A Ousadia De Te Ofender Pedindo-te Por Meio Destes Murros E Destes Escarros Que Todos Reconheçam Louvem E Glorifiquem A Tua Divindade Aliás Ó Meu Jesus Eu Mesmo Quero Ir Por Todo Mundo Do Oriente A Ocidente Do Meridiano Ao Cententrião Unir As Vozes De Todas As Criaturas E Transformá-las Em Outros Tantos Atos De Louvor De Amor E De Adoração Ó Meu Jesus Quero Também Trazer-te Todos Todos os Corações Das Criaturas Afim De Que Tu Possas Lançar Sobre Todos A Luz Da Verdade O Amor E A Compaixão Pela Tua Divina Pessoa E Enquanto Perdoas A Todos Peço De Que Não Permitas Que Alguém Te Volte A Ofender E Se For Necessário Também A Custa Do Meu Sangue Enfim Quero Oferecer-te Tudo Aquilo Que Sofreste No Teu Santíssimo Rosto Para Te Dar Toda A Glória Que As Criaturas Te Teriam Dado Se Nenhuma Tivesse Ousado A Ofender-te Adoro A Tua Santíssima Boca E Agradeço-te Os Teus Primeiros Vagidos Todo O Leite Com Que Fostes Amamentado Todas As Palavras Que Pronunciastes Os Beijos Enframados Que Destes A Tua Santíssima Mãe O Alimento Que Tomastes A Amargura Do Féu A Sede Ardente Que Padecestes Na Cruz E As Preces Que Elevastes Ao Pai E Peço-te Perdão Por Todas As Murmurações E Palavras Maldosas E Mundanas Que Se Proferem E Por Todas As Brasfêmias Que As Criaturas Pronunciam Ofereço-te As Tuas Palavras Em Reparação Das Suas Palavras Não Boas E Mortificação Do Teu Gosto Para Reparar A Sua Gula E Todas As Ofensas Que Te Fizeram Com Mal Uso Da Língua Ofereço-te Tudo O que Sofreste Na Tua Santíssima Boca Para Te Dar Toda Glória Que As Criaturas Te Teriam Dado Se Nenhuma Delas Tivesse Usado Ofender-te Com Sentido Do Gosto E Com Mal Uso Da Língua Ó Jesus Agradeço-te Por Tudo E Em Nome De Todos Elevo A Ti Um Hino De Agradecimento Eterno Infinito Ó Meu Jesus Ofereço-te Tudo O que Padeceste Na Tua Santíssima Pessoa Para Te Dar Toda Glória Que Te Teriam Dado Todas As Criaturas Se Tivessem Conformado Sua Vida Com A Tua Ó Jesus Agradeço-te Por Tudo Quanto Sofreste Nos Teus Santíssimos Ombros Por Todos Os Golpes Que Recebestes Por Todas As Chagas Que Deixastes Abrir No Teu Sacratíssimo Corpo E Por Todas As Gotas De Sangue Que Derramastes Peço-te Perdão Em Nome De Todos Por Todas As Vezes Que Por Amor As Comodidades Te Ofenderam Com Prazeres Ilícitos E Maus Ofereço-te A Tua Dolorosa Fragilação Para Reparar Todos Os Pecados Cometidos Com Todos Os Sentidos O Amor Aos Próprios Gostos Aos Prazeres Sensíveis Ao Próprio Eu A Todas As Satisfações Naturais Ofereço-te Tudo O Que Sofreste Nos Teus Ombros Para Te Dar Toda A Glória Que As Criaturas Te Teriam Dado Em Tudo Tivessem Procurado Se Em Tudo Tivesse Procurado Agradar-te Somente A Ti Refugiando-se A Sombra Da Tua Divina Proteção Meu Jesus Beijo Teu Pé Esquerdo Agradeço-te Todos Os Passos Que Destes Na Tua Vida Mortal E Todas As Vezes Que Cansaste Os Teus Pobres Membros Para Ir A Procura De Almas Para As Conduzires Ao Teu Coração Ó Meu Jesus Ofereço-te Todas As Minhas Ações Passos E Movimentos Com A intenção De Te Reparar Por Tudo E Por Todos Peço-te Perdão Pelas Pessoas Que Não Agem Correta Intenção Uno As Minhas Ações As Tuas Para Divinizá-las E Oferecê-las Unidas A Todas A Todas E Todas O Tua Para Te Dar A Glória Que Te Teriam Dado As Criaturas Se Tivessem Operado Santamente E Com Retta Intenção Ó meu Jesus, beijo teu pé direito e agradeço-te tudo quanto sofreste e sofres ainda por mim especialmente nesta hora em que está suspenso na cruz agradeço-te pela dilaceração que os cravos fazem nas tuas chagas que se rasgam cada vez mais com teu peso do teu sacratíssimo corpo peço-te perdão por todas as rebeliões e desobediências que cometem as criaturas oferecendo-te as dores dos teus santíssimos pés em reparação destas ofensas para te dar a glória que as criaturas teriam dado em tudo se tivessem submetido a ti Ó meu Jesus, beijo a tua sacratíssima mão esquerda agradeço-te por quanto sofreste por mim por todas as vezes que apracastes a justiça divina satisfazendo por tudo beijo a tua mão direita e agradeço-te todo o bem que realizastes e fazes por todos agradecendo-te de modo especial as obras da criação, da redenção e da santificação peço-te perdão em nome de todos por todas as vezes que fomos ingratos pelos teus benefícios pelas nossas inúmeras obras levadas a cabo sem reta intenção em reparação de todas estas ofensas ofereço-te toda a perfeição e santidade das tuas obras para te dar toda aquela glória que as criaturas te teriam dado se tivessem correspondido a todos esses benefícios Ó meu Jesus, beijo teu sacratíssimo coração e agradeço-te por tudo quanto sofrestes, desejastes e zelastes por amor de todos e por cada um em particular peço-te perdão por todos desejos perversos, afetos e tendências negativas perdão a Jesus por tantos que preferem o amor das criaturas ao teu e para te dar toda a glória que elas te negaram ofereço-te tudo aquilo que fez e continua a fazer o teu coração tão adorável Reflexões práticas Jesus elevado na cruz fica suspenso sem tocar a terra e nós procuramos viver desapegados do mundo, das criaturas e de tudo o que é terreno tudo deve concorrer para formar a cruz sobre a qual devemos estender-nos e permanecer suspensos como Jesus distantes de tudo o que é terreno a fim de que as criaturas não se apeguem a nós Jesus angustiado não tem outro leito senão a cruz outro refúgio senão as chagas e os insultos e o nosso amor por Jesus chega ao ponto de encontrar repouso no sofrimento tudo o que fazemos orações, sofrimentos e outras coisas encerramos tudo nessas chagas mergulhando tudo no sangue de Jesus e encontraremos conforto nas suas dores deste modo as chagas de Jesus serão as nossas o seu sangue trabalhará continuamente em nós para nos purificar e nos embelezar e assim alcançaremos todas as graças para nós e para a salvação das almas com o depósito do sangue de Jesus no nosso coração se cometermos algumas faltas pediremos a Jesus que não nos tenha manchados na sua presença mas que nos lave com o seu sangue e nos tenha juntamente com ele e nos sentiremos e se nos sentiremos fracos rezaremos a Jesus a fim de que dê um sorvo do seu sangue a nossa alma para que nos dê força o doce Jesus reza pelos seus algozes aliás desculpa-os e nós fazemos nossa oração de Jesus para desculpar continuamente os pecadores diante do Pai e para implorar a sua misericórdia também para aqueles que nos ofendem enquanto rezamos operamos e caminhamos não esqueçamos nem sequer as pobres almas que estão para dar o último anélito anélito levemo-lhes levemo-lhe levemos-lhes como auxílio e conforto as preces e os beijos de Jesus para que o seu preciosíssimo sangue as purifique e faça com que elas desprendam seu voo rumo ao céu meu Jesus das tuas chagas do teu sangue quero atingir a força para repetir em mim a tua própria vida e assim poderei implorar para todos o bem que tu mesmo realizaste oração de agradecimento depois de cada hora meu Jesus tu chamastes nesta hora da tua paixão a fazer-te companhia e eu vim parecia-me que tu que te ouvia angustiado e sofredor a pedir a reparar e a sofrer e com as vozes mais comovedoras eloquentes pedir a salvação das almas procurei seguir-te em tudo e agora tendo de te deixar para me dedicar as minhas ocupações habituais sinto o dever de te dizer obrigada e bendigo-te ó Jesus faz com que de todo o meu ser brote uma corrente contínua de gratidão e de bênçãos de forma a trair sobre mim e sobre todos a corrente das tuas bênçãos e graças ó Jesus aperta-me ao teu coração e com as tuas mãos santíssimas marca cada partícula do meu ser com teu bendigo-te para que de mim brote um hino contínuo de louvor a ti amém fia-te Jesus eu confio em vós fia-te 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 nós estivemos reunidos e continuaremos unidos para a glória do Pai do Filho e do Espírito Santo amém